Rapaziada, vou mostrar pra vocês aí como fazer o teste do painel de instrumentos do Honda Civic 2014 até o 2016. Vira a chave até o primeiro estágio, sem ligar o contato. Aperta e segura o botão 7 do painel, liga a lanterna, vira a chave até o próximo estágio pra ligar o contato, liga e desliga a lanterna 3 vezes, aperta o botão 7 3 vezes. Ele vai fazer o teste de todos os parâmetros do painel e as lâmpadas do painel, beleza? Pra você ver se está tudo funcionando. Ele fica assim, pra voltar ao normal do carro é só desligar o contato que volta tudo ao normal, beleza? Tamo junto, segue nosso canal aí pra mais dicas e segue nosso Instagram aí, arroba powertrack, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri